Apesar da prisão polêmica de Deolane Bezerra e sua mãe Solange Bezerra, em operação contra a lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, as irmãs dela, Daniela e Daiane Bezerra, divulgam apostas online nas redes sociais e até prometem sortear duas motos, enquanto aguardam a decisão do pedido de abascorpos para a soltura das duas, nesta sexta-feira, dia 6 de setembro. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário.